Música Quarétima em honra aos santos arcanjos Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Rosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Rosana nas alturas. Hino Lado alto, enviai-nos, ó Cristo, vosso anjo da paz, São Miguel. Sua ajuda fará vosso povo crescer mais, prosperando o fiel. Gabriel, o anjo forte na luta, o nosso tempo sagrado visite. Lance fora o antigo inimigo e propício conosco habite. Enviar-nos do céu, Rafael, o bom anjo que cura os doentes, para todos os males sarar e guiar nossos atos e as mentes. Cristo, glória dos coros celestes, vossos anjos nos venham guiar. Para unidos a eles um dia, glória eterna ao Deus trino cantar. Pequeno Exorcismo de Leão XIII São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do demônio. Subjulgue-o a Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Assim seja. Ladainha dos santos anjos, Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai, Criador dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Filho, Senhor dos anjos, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, vida dos anjos, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, alegria de todos os santos, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Todos os coros dos Espíritos Celestes, rogai por nós. Santos Serafins, anjos do amor, rogai por nós. Santos Querubins, anjos do verbo, rogai por nós. Santos Tronos, anjos da vida, rogai por nós. Santos Anjos da Adoração, rogai por nós. Santas Dominações, rogai por nós. Santas Virtudes, rogai por nós. Santas Potestades, rogai por nós. Santos Principados, rogai por nós. Santos Arcanjos, rogai por nós. Santos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vencedor de Lúcifer, rogai por nós. Anjo da fé e da humildade, rogai por nós. Anjo da unção dos enfermos, rogai por nós. Anjo dos moribundos, rogai por nós. Príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós. Companheiro das almas do purgatório, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Anjo da encarnação, rogai por nós. Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós. Anjo da esperança e da paz, rogai por nós. Protetor de todos os servos e servas de Deus, rogai por nós. Guarda do Santo Batismo, rogai por nós. Patrono dos sacerdotes, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Anjo do divino amor, rogai por nós. Dominador do espírito maligno, rogai por nós. Anjo da cura e do alívio na dor, rogai por nós. Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por nós. Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, rogai por nós. Todos os anjos, santos, arcanjos, rogai por nós. Anjos do serviço perante o trono de Deus, rogai por nós. Anjo do serviço prestado à humanidade, rogai por nós. Santos anjos da guarda, rogai por nós. Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por nós. Luz em nossas trevas, rogai por nós. Amparo em todos os perigos, rogai por nós. Admoestadores de nossas consciências, rogai por nós. Intercessores perante o trono de Deus, rogai por nós. Defensores contra o inimigo, rogai por nós. Nossos guias seguros, rogai por nós. Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós. Nossos prudentes conselheiros, rogai por nós. Nossos modelos de obediência, rogai por nós. Consolação no abandono, rogai por nós. Espelho de humildade e pureza, rogai por nós. Anjo das nossas famílias, rogai por nós. Anjo dos nossos sacerdotes e curas de alma, rogai por nós. Anjo das nossas crianças, rogai por nós. Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por nós. Anjos da Santa Igreja, rogai por nós. Todos os santos anjos, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, gloriosos anjos dos coros angélicos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coração aos Arcanjos São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba do príncipe das trevas, e insistentemente vos suplicamos que nos alcanceis de Deus a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao comparecermos perante o tribunal de Deus, socorrei-nos para que não desfaleçamos. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos da graça. Emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor, Nós vos suplicamos que fiqueis sempre junto de nós, para que compreendamos bem o que a palavra de Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós que sois lance bálsamo do amor divino, Nós vos suplicamos, feri o nosso coração e depositai nele um amor ardente a Deus, que a ferida não se apague nele, para que nos faça perseverar todos os dias no caminho da caridade e do amor. Que tudo vençamos pelo amor. Amém. Consagração aos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo de vossa proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo eu um miserável pecador, mas é grande o afeto do meu coração. Santos Arcanjos, ajudai-me a obter uma contrição perfeita dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador, Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtenho-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da salvação, especialmente na hora da morte. Vinde, assisti-me no combate, e com as vossas armas poderosas, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo prevaricador e soberbo que um dia prostraste no combate no céu, e todos os outros demônios que nos afastam da presença de Deus. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjos, defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo juízo. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. Fazei que sejamos protegidos na terra por aqueles que vos servem nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santos anjos dos nove coros celestes, auxiliai-nos e ensinai-nos a adorar a Deus, louvá-lo, serví-lo e contemplá-lo em seus sagrados mistérios. Nós vos suplicamos, vinde em nosso auxílio e rogai por nós. Oração à Nossa Senhora dos Anjos Augusta, Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob vossas ordens, persigam os demônios, combata-os em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afaste de nós, o cruel inimigo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Senhora dos Anjos, de São Miguel, de São Rafael e São Gabriel Arcanjo, abençoe-os, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.